O dia abril Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Se você não viu Um dia triste Toda a fragilidade sentir E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você E sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade sentir E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes E desejo como ao ar Mais que tudo É as manhã na natureza das flores Mesmo com toda a riqueza dos sheikis arebis Não te esquecerei um dia Nem o dia Nem o dia Espero com a força do pensamento E criar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde, faz, tá azul Com amarelo, elo Com todas as flores Prefeitaram amores gris E tudo nascerá mais belo Verde, faz, tá azul Com amarelo, elo Com todas as flores Prefeitaram amores gris Ai, ei, ei, ei Ei, ei, ei Ai, ei, ei Ai, ei, ei Só a girl Oh, oh, oh Oh, 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 oh